E aí? Como é que tá? Maião dia de pescaria? Hoje começando o vídeo pra vocês aqui no rio já, rapaz. Agora é oito horas da manhã, nossa, era pra ter um dia das sete aqui, não rolou. Vitão, olha lá. Vai, vai, vai. O que foi isso? Rapaz. Tempo de chuva. Ela vai molhar mais tarde, hein? Vai molhar. Mas é isso aí. Vamos ver se pega alguma coisa pra mostrar pra vocês. Sei não, hein? Não trouxemos lambariu, hoje a coisa tá feia. Vamos ver o que acontece, hein? Beleza? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Fiz essa isquinha aqui, tirei as garateias dela. É uma isca... Aí, pão. Ela quebrou a barbela, arremessando, bateu no remo. Aí eu fiz ela de superfície. Quebrou a barbela, tá vendo? Aí, como é um lugar que tem muito enrosco, tirei as garateias e só deixei um anzol assim, ó. E tô fazendo o teste com ela hoje. Isso aqui, tá meio complicado aqui, viu? Vamos ver o que vai dar. Ela passa por cima dos enroscos e nem enrosco em lugar nenhum, ó. Olha lá, mãos, ó. Limpinha. Vamos fazer um teste com ela aí. Caralho, vamos pegar os pés dos faleiros. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. oi abriu a garatéia Victor vai dar a cela oi aqui oi aqui nossa velho olha a garatéia você é louco nossa garatéia dura nossa cara cacetada oi abriu a garatéia a garatéia a garatéia oi abriu a garatéia oi abriu oi abriu oi abriu oi abriu oi abriu a garatéia 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 a garatéia a garatéia aqui ó, chuva e aí? fica gelado, ó seguidores ali marimbona só uma marinha marimbona não ia parar tão cedo não isso aí, hoje não deu bom não, cara um barquinho lá na frente do Sancurvinho nós tem isca, lá também tem barco lá também tem barco lá também tem barco